Uma loja de imóveis de Carapicuíba, na Grande São Paulo, vende, mas não entrega os produtos. Eles prometem devolver o dinheiro aos clientes, mas não devolvem. E esta não é a primeira denúncia, não. Aí o que nós fizemos? Chamamos o nosso xerife do consumidor e ele foi até lá ver de perto essa história pra resolver de uma vez por todas. Não podem continuar com a loja aberta, lesando o cliente. Eu trabalhei muito pra conseguir o dinheiro, eu não vim aqui na loja de paraquedas. Isso configura crime de estelionato e crime contra o consumidor. Hoje nós estamos em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. Vamos até a loja Joyce Design, não sei se vocês se lembram. Há uns dias atrás nós mostramos o drama da Érica. O drama que a Érica estava vivendo com a loja que não cumpria e que não respeitava o consumidor. Vamos relembrar dessa matéria. Imagine você comprar uma mesa no final de ano pra passar ao Réveillon e até o presente momento não ter recebido essa mesa. Eu comprei no dia 16 de dezembro, eles me prometeram entrega até o dia 30. Falaram que até o dia 30 de dezembro, mais tardar dia 31, já estava na minha casa. Érica, qual o valor que você pagou na mesa? Na mesa eu paguei um valor total de 2 mil reais. Você como vendedora, você estabeleceu com ela um prazo e não cumpriu esse prazo. Inclusive a dona da loja falou até que demitiu você e nós estamos aqui e você está aqui. Freelance, eu faço freelance, então eu não sou uma pessoa que fica fixa. Ah, mas não tem compromisso com o cliente? A gente pede o prazo, né? Qual o prazo? O prazo que foi estabelecido na nota dela. E por que não foi cumprido? Aí é a pessoa responsável que tem que te responder, não isso. Você quer o que nesse momento? Eu quero meu dinheiro de volta. É isso. Vamos fazer a devolução do dinheiro da cliente, então. Vai fazer em quanto tempo? Em 15 dias até. Em 15 dias não dá. Eu acho que tem que ser um prazo menor, porque aí fica complicado, não é? 15 dias é muito tempo, não é? 15 dias é muito. Ela falou que em 10 dias ela faz o depósito do valor total. Pode ser 10 dias? Pode, eu aguardo mais 10 dias. Ó, nós vamos acompanhar. Só avisa ela o seguinte, nós vamos acompanhar. Se ela não cumprir, a gente vai encontrar ela onde ela estiver. Pode falar pra ela. Tá bom, então. Relembraram da história? Situação super difícil da Eric. Desrespeito total ao consumidor. A loja estabeleceu um prazo com a gente no momento que nós estivemos lá. Só que a proprietária foi mal educada, não cumpriu. Por isso que nós estamos retornando até a loja. Inclusive, aqui na frente, vocês podem fechar aqui, Cotobelo, na frente. O carro da frente está indo aqui a Érica. E no outro carro vai uma outra consumidora que encaminhou uma denúncia pra nós. Também comprou um estofado e não recebeu. E a loja quer impor a vontade dela. Olha, se eu tenho um outro sofá aqui, você quer levar esse? Se quiser levar esse, é esse. E até agora nada. A loja assumiu também com ela que devolveria o dinheiro. Também não cumpriu. A nossa produção entrou em contato com a loja e ficou sabendo que a loja está se mudando. Fecha aqui do outro lado, aqui, ó. Olha aqui, a loja estava aqui. Nós queremos é resolver os dois casos. E não é só dois casos, não. Acho que você que está nos assistindo agora, você pode ter problema também. Que é a nova loja. Inclusive, a proprietária falou que não ia cumprir. Aqui está a Érica. Oi, Érica. Desrespeito total. Total. Até hoje ela não cumpriu ainda com o prazo, nem com o acordo que nós fizemos a outra vez que viemos aqui. E continua vendendo. Continua vendendo, coloca promoções na internet, no site. Sandra, você encaminhou a denúncia para nós, comprou um estofado? Isso, comprei um estofado no dia 2 de setembro e até agora eles não entregaram. Falaram que ia devolver o dinheiro e também não devolveram. Olá, com licença. Você é? O AD. O AD, tudo bem? Jorge Wilson, do Balanço Geral do Quadro Xerife do Consumidor. A Érica é uma cliente de vocês. E a Sandra também é uma cliente de vocês. Vem aqui, Sandra, por favor. Nós estamos aqui diante de crime contra o consumidor e também está configurando prática de estelionato. Qual que é o nome dela? É Leia. Para mim, ela falou que era a gerente. A Leia está aí? Não. Não se encontra. Só as 15 horas. Tem algum outro responsável? Ou só você aqui? Não, eu. Aqui no momento sou eu. Nós estivemos aqui com a consumidora, com a cliente Érica. Ela assumiu um compromisso de quantos dias, Érica? De 10 dias úteis para fazer o pagamento. Não cumpriu com os 10 dias. Ela mesmo mudou a data para duas vezes e mesmo assim não cumpriu. Não cumpriu o prazo estabelecido com a Record TV. Aí estabeleceu um novo prazo por duas vezes, valor de R$ 1.350. R$ 1.350, é isso? Isso, R$ 1.350. Mais a correção? Mais a correção. Ela se apresentou como gerente e quando a gente ficou de ligar para a polícia, ela chamou a gente de estúpido. Falou que a gente podia ligar para a polícia, chamar a justiça, seja lá o que fosse, que ninguém ia resolver nada. Quem falou? Essa senhora. É? Mas por que você não quis a mesa? A mercadoria dela estava na loja. Qual mercadoria? A mesa. A mesa que ela escolheu? Sim. Você tem certeza? Isso, absoluta. A mesa que eu escolhi não estava em loja. A Jéssica, ela prometeu entrega até o dia 29 de dezembro, porque eu comprei dia 16. Ela falou, nós não conseguimos entregar na semana do Natal, entregamos na semana do Ano Novo. Comecei a cobrar dia 28, dia 29, aí começou a ser estúpida comigo, falei, cancela a minha mesa. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Responde para mim, não pode pagar, ela cumpriu com vocês, ela está pedindo a devolução do valor, como que ela não pode pagar a mesa? A mercadoria estava na loja, ela falou que não ia querer mais, que estava desempregada. Com todo respeito a você, ela cumpriu a parte dela. Quando foi o primeiro prazo estabelecido com você para entregar os móveis para você, para te entregar a mesa? Até dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro, eu vou fazer uma pergunta para você, a loja cumpriu? Eu não estava lá no momento. Não, não, pera um pouco, você me responde, eu estou perguntando para você, a loja cumpriu? Cumpriu, que ligou para ela e falou. Não, não cumpriu. Ela que nunca disse. Não, não, no dia 30 de dezembro? Não, não. Deixa eu te fazer uma pergunta, no dia 30 de dezembro? Ela deu 10 dias, muito curto, ela sabia que não tinha condições. Mas como que você estabelece um prazo que não pode cumprir? Como que a loja estabelece um prazo que não se pode cumprir? Trabalho na empresa, não sei o que aconteceu. Eu queria dizer para ela... A mensagem que eu vi no celular, que ela falou, não quero mais a mesa, que eu estou desempregada, não tenho condições de pagar. Olha, deixa eu explicar para você uma coisa. O caso dela... O caso dela, então, eu quero que você mostre a mensagem gravada agora aqui. É, está no celular. Eu quero. Não, é o seguinte, agora não dá para esperar mais nada. Agora nós vamos chamar aqui uma viatura de polícia, nós vamos chamar uma viatura de polícia, vou pedir a fiscalização aqui, como falei que ia fazer, vamos conduzir em crime e infelizmente você vai ter que nos acompanhar. Se a Leia não estiver aqui, você que vai ter que nos acompanhar. Olha o caso da Sandra também, só para você ouvir. Fale, Sandra. Eu comprei dia 2 de setembro com ela mesmo, vim aqui na loja. Você comprou com ela? Com ela. E ela falou, vou entregar aí 25 dias, se chegar antes, eu ligo para você e entrego antes. Quando chegou na semana da entrega, e aí, como é que está? Não, nós vamos entregar no sábado, que era dia 7 de outubro. Aí depois eu recebo uma mensagem da Leia falando, olha, o seu sofá, ele ficou pronto, mas não ficou do jeito que você pediu. Tem esse aqui, você quer esse, ou você prefere esperar mais uma semana para eu entregar como você pediu. Eu falei, não, eu quero o que eu pedi. Mais uma semana passou, não veio, eu vim à loja, ela falou, ela não estava, eu falei, eu quero meu dinheiro. Ela me deu esse papel aqui falando que ia me devolver o dinheiro. Quem te deu esse papel? Ela, ela vem na loja que o sofá está pronto, eu vim na loja, eu falei, eu vou na loja olhar para ver, o dinheiro não devolveu, então eu vou na loja olhar o sofá. Cheguei na loja, o sofá não estava aqui. Ela está mentindo? O sofá estava na loja. Esse documento aqui, por que você assinou esse documento? Um dia não. Não, responda para mim, por favor, desculpa. O modelo é isso. Com pilo, marrom, 1,70m, tecido, tudo aqui. O sofá que você pediu não era esse? De maneira alguma, de maneira alguma. Bom, deixa eu explicar para você uma coisa, responde para mim, por que você assumiu o compromisso de devolver o dinheiro? Conta para mim. Se o sofá, você está dizendo que o sofá estava aqui, por que você assumiu o compromisso de devolver o dinheiro? Eu falei para ela, vou... Não, responde só o que eu estou te perguntando. Ah, que não sou eu, a gerente que resolve, a dona, não sou eu. Quem preencheu esse documento? Eu que preenchi, sou um documento. E por que não cumpriu? Sou funcionária, eu passo... Vocês não podem continuar com a loja aberta, lesando o cliente, vocês estão lesando os clientes. Vocês estão vendendo, não estão entregando os produtos para os clientes. Essa situação não pode acontecer. Isso configura crime de estelionato e crime contra o consumidor. Dá uma olhada se é igual. É o assento, é parecido com esse, tá? Foi você que vendeu, Ben. Sim, mas o que eu passei? Eu passei para a fábrica. O que eu passei para a fábrica? Você quer que eu pegue o que tem na loja? Não quero discutir com ninguém. Me devolve meu dinheiro e pronto. Qual o valor que você pagou? R$ 2.300. Eu trabalhei muito para conseguir o dinheiro. Eu não vim aqui na loja de paraquedas. Eu fui em várias lojas. Eu vim aqui porque eu gostei do sofá. Cheguei aqui, eu tenho que levar o que tem na loja? Eu não vou levar o que tem. Eu quero meu dinheiro. O que a gente quer nesse momento, para não dizer que a gente não está dando mais uma oportunidade, é agora o dinheiro corrigido, como diz a lei, para a Erika e para a Sandra. Agora, se esse dinheiro não aparecer aqui, eu vou chamar uma viatura de polícia com todo respeito a você. Eu vou ficar triste de você, como vendedora, ter que seguir com a gente. Para você entender, fecha aqui, Cotobelo. Artigo 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informações relevantes sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços, lê comigo aqui, ó. Pena. Detenção de três meses a um ano, mais a multa. O safado dela é isso aí. Você quer esse sofá? Não, eu quero o dinheiro. É da Polícia Militar, é da Record TV, é Jorge Wilson, do quadro Serife do Consumidor. Com quem que eu falo? Atendente Civil Simone. Por favor, Simone, estou pedindo aqui uma viatura de polícia. Estamos aqui com o cabo Vladimir da Polícia Militar, mais aqui a Aderilza e as consumidoras. E pela vontade das consumidoras é de dar mais quatro dias. Eu não daria esse prazo, porque infelizmente a proprietária já não respeita o cliente, não respeita o consumidor. Mas o cabo vai fazer o registro aqui, deste acordo, onde a Aderilza está assumindo o compromisso. É isso, Aderil? Isso. Quatro dias úteis, né? Quatro dias úteis para fazer a devolução corrigido, como diz a lei. Ok, assim, Sandra? Sim. Vou aguardar mais quatro dias. Ok, Erika? Ok, eu vou aguardar os quatro dias. Missão parcialmente cumprida, Jorge Wilson, diretamente de Carapicuiba para o estúdio. É com você. Obrigado, Jorge Wilson. E se você tem um problema parecido com esse, pode entrar em contato com o xerife do consumidor. O nosso xerife do consumidor, ele vai até onde está o problema, vai cobrar uma solução. E como é que eu participo? É simples. Entra lá no site do r7.com barra balanço geral manhã. É a melhor maneira que você tem para encaminhar as suas reclamações, tá bom? Tchau, tchau.